Salve pessoal! Hoje vou estar mostrando para vocês como retirar a água do bambu. Existem vários biomas em vários lugares que tem seu método de encontrar água no ambiente que você está. Eu estou no ambiente aqui de uma mata fechada e aonde encontrei água foi no bambu. Então vou estar retirando a água para mostrar para vocês. Existem outros lugares também como cavar poço em algum lugar, aquelas bromélias, dá para retirar a água e ferver e beber ela. Ou mesmo estar purificando ela e beber também. Mas eu vou retirar aqui do bambu e vou estar mostrando para vocês, beleza? Acompanhem pessoal! Muito obrigado! E aí 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 Olha aí. Olha aí. Vou fazer um furinho aqui agora. Essa é uma água que você pode estar bebendo à vontade, sem medo. É uma água limpa. Principalmente no lugar de morro que vocês encontram esse bambu. É um lugar difícil achar água. Aí vocês conseguem trover água daqui. Olha aí, pessoal. Água boa. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like para nós aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí